O programa gerador da declaração vai estar disponível no site da Receita Federal para ser baixado a partir de 26 de fevereiro. Deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano passado. Também quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Além disso, quem obteve em qualquer mês de 2017 ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência de imposto de renda ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros. No caso de atividade rural, é obrigado a declarar o contribuinte com renda bruta superior a R$ 142.798,50. Esse ano, o contribuinte terá que incluir o CPF dos dependentes maiores de oito anos na declaração. Outra novidade é que o contribuinte vai poder retificar a declaração por meio do aplicativo para tablets e celulares. Importante dizer que para fazer essa retificadora num equipamento móvel, ele terá que ter necessariamente entregue a declaração original nesse equipamento. A Receita espera receber esse ano quase R$ 29 milhões de declarações com a melhoria na renda dos contribuintes. Na hora de declarar, o contribuinte deve ter em mãos toda a documentação necessária. Declara só aquilo que você tem em documento, despesas médicas, mediante notas fiscais e também mediante recibo. Muito cuidado com os recibos, se eles estão totalmente, colocar as informações do prestador autônomo que te deu esse recibo, porque os recibos são cruzados depois com as declarações que os médicos enviam, esses autônomos estão enviando. Obrigado.